A glória de Israel é o vosso amor A glória de Israel é o vosso amor Faça a metade Missa de apresentação do Senhor A apresentação do Senhor foi anunciada pelos profetas Sua presença será com fogo e água de purificação Depois disso, as orações de Deus serão aceitáveis Já que o Redentor, sacerdote misericordioso Libertará todos da escravidão do pecado Simeão, movendo pelo Espírito Santo Testemunhou que, em Jesus, Deus começou o cumprimento das promessas Maria participa do destino e da missão do Filho Iniciemos nossa sorte de celebração Irmãos e irmãs, aparenta dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor E hoje, chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José Conforme a graça, assim, além do Antigo Testamento Mas, na realidade, vinha um encontro do seu povo viena Impulsionados pelo Espírito Santo O velho do Simeão e a profetisa Arna Foram também ao templo Iluminados pelo mesmo Espírito Reconheceram o seu Senhor Naquela criança E o anunciaram Também nós Reunidos pelo Espírito Santo Vamos nos dirigir à casa de Deus Ao encontro de Cristo Nós o encontraremos e o reconheceremos Na fração do pão Enquanto esperamos A sua vida na glória Oremos Deus, ponte e origem de toda a luz Que hoje o contrário ao luto do Simeão A luz que ilumina as nações Nós os pedimos humildemente Santificais as velhas Com a vossa bênção E atendem as preces do vosso povo aqui reunir Fazer levando-as nas mãos Em nossa honra Em vossa honra E seguindo o caminho da virtude Cheguemos à luz que não se apaga Por Cristo nosso Senhor Amém Pai, de amor e bondade As tuas da água Para que de fato Elas possam tocar Essas luzes Que possam lembrar Nossa fé E nossa confiança em ti Que hoje nos é apresentada E nós alegremente Vamos ao teu encontro Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 que reconhece Jesus como luz que ilumina as nossas trevas e lembramos também da figura de sua Mãe Maria Santíssima Senhora da Luz aquela que trouxe a luz saudável à humanidade então com muito júbilo empolhamos ao nosso Deus com nossas velhas acesas o canto do glória Glória a Deus mais altura Glória a Deus mais altura Glória a Deus mais altura e para a terra só o momento em que é a paz Vem, 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 vem só o momento glória o sol 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 Amém. Amém. Deus é trevo e todo poderoso, ouvir as nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, ele estuda a nossa humanidade. Foi hoje apresentado no tempo, fazer em que nós apresentemos diante de vós com os corações purificados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora todos nós levetemos nossas velas e vamos dizer, Senhor, muito obrigado pela vossa luz que nos iluminou das trevas. Obrigado também, Senhor, pelo aniversário de mais um ano de nossa paróquia, pela qual nós tivemos a vossa luz refletida na figura de nossa padrinha. Na figura de nossa padrinha. Senhora Aparecida que recebeu de ti a luz e nos transmitiu durante todos estes anos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a gente vai apagar nossas velas, abrir bem os nossos ouvidos, para ouvir com atenção as leituras da Santa Palavra de Deus. Podemos sentar. Liturgia da Palavra. Os pais de Jesus levam um menino ao templo para apresentá-lo ao Senhor. O profeta Simeão proclama o menino como a luz das nações, a luz da salvação. Maria, cumprindo o ritual da lei, Moisaica, revela-la com ação por uma vontade que de oferta que perpassará toda a sua vida. Possamos com atenção. Leitura da profecia de malvias. Assim diz o Senhor, eis que envio meu anjo e ele age para parar o caminho para mim. Logo chegará ao seu tempo o dominador que tu estás encontrar e o anjo da aliança que desejais. Ei, o que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer em frente no dia de sua chegada, e quem poderá resistir quando ele aparecer. Ele é como o fogo da foja e como a barreira dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer, derreter e purificar a carta. Assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como carta. E eles poderão assim fazer ofendas justas ao Senhor. será então aceitável ao Senhor a oração de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. o rei da glória é o Senhor homem potente, o rei da glória é o Senhor homem potente, ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos demais ao bandido das portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. A fim de que o rei da glória possa entrar. O rei da glória é o Senhor homem potente, rei da glória, o rei da glória, o rei da glória é o Senhor homem potente, ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos demais ao plantio as portas, a fim de que o rei da glória possa entrar, a fim de que o rei da glória possa entrar. O rei da glória é o Senhor homem potente, de sermos que este rei da glória, o rei da glória é o Senhor homem potente, o rei da glória o rei da glória é o Senhor homem potente, O reino da glória é o Senhor, onipotente. Feito na carta aos hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diálogo. E libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeita a escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo o semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, seja ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muita alegria nos pequenos todos em pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia Sois a luz que brilhará para hoje em ti E para a glória de Israel o vosso povo Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está aqui A proclamação da Evangelha de Jesus Cristo, Segundo Júlio Quando se completaram as leias para a purificação da Mãe e do Filho Maria, José, levaram Jesus a Jerusalém Afim de apresentá-lo ao Senhor conforme a lei de Moisés Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício em Pabriculas ou do Espírito Como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso E esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele E lhe havia anunciado que não morreria Antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Senhor Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino dos braços E bendice a Deus Agora sim, conforme a tua promessa Podes deixar o teu cérebro partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as maçãs E glória para o povo de Israel O Pai e a Mãe de Jesus Estavam admirados com o que diziam a respeito Simeão os abençoou e disse a Maria A Mãe de Jesus Este menino vai ser causa Tanto de queda como de reivindicamento Para muitos em Israel Ele será o sinal de contradeção Assim serão revelados os pensamentos De muitos corações Quando a ti uma espada Te traspassará a alma Havia também uma profetisa Chamada Ana Filha de Manoel da tribo de Azel Era de idade muito avançada Quando jovem Tinha sido casada E viveram sete anos com o marido Depois de cara viúva E agora já estava com oitenta e quatro anos Não saia do mundo Viva, servida a Deus Com genjões e orações Ana chegou nesse momento E pôs-se a louvar a Deus E a falar para o menino Todos os que esperavam A libertação de Jerusalém Depois de cumprir tudo Conforme a lei do Senhor Voltaram a Galileia Para Nazaré Sua cidade O menino Crescia E tornava-se pobre Cheio de sabedoria E a graça do Senhor Estava no rio Palavra da salvação Glória a Deus Então Aleluia 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 Então Abadas Vão Irmães Hoje assim É um dia muito especial Para todos nós Dois anos Que a nossa paróquia De Aparecida Foi instituída a paróquia Recebeu, assim Um pouco mais de dependência Da paróquia da Trindade E começou a sua caminhada Na realidade Nós sabemos Que a caminhada Não começou com a instituição da paróquia Tem começado anos antes Com vocês Alguns que estiveram Desde o início Na construção E deste templo E na vivência da fé Aqui nesta comunidade Então, hoje Nós estamos aqui para celebrar Pela alegria que sermos Denominados a nós Para a alegria que vivemos A época de realização Pela alegria que nos constituímos Irmãos e irmãs uns dos outros E vem aqui Na casa do Senhor Para de fato Prestar o seu culto Para viver a sua Irmandade E para também Alimentar-se do corpo de Cristo Que é Que fortalece E anima A nossa missão Que é Que nos dá força Para vivermos A nossa fé E o nosso compromisso com Deus No cotidiano De nossas vidas E é interessante Que a nossa comunidade E depois Paró Nasceu Sob as bênçãos Da mãe aparecida Padroeira do Brasil Maria Com os traços Da mulher negra Que vem de fato Nos ensinar Que é necessário Ouvir a palavra Ouvir a palavra do Deus Então Assim como a nossa mãe querida Sempre esteve presente Em toda a vida Do seu filho Ela também Sempre esteve presente Na vida De nossa comunidade Baroqueira Nossa comunidade Passou Por muitas Abenrias Muitas conquistas E também Por muitas dificuldades Mas sabemos Que em todos os momentos Maria Sempre esteve conosco E não faltou A sua intercessão Foi ela De fato Que nos ajudou Nos fortaleceu E fez Que a gente Estivesse aqui Outro Desde dois anos Para dizer Muito obrigado Senhor Pela nossa palavra Muito obrigado Pela vivência Da fé Em nosso mundo E hoje também É um dia muito especial Para todos eles A gente celebra A apresentação Do Senhor Então vejam Que há 40 dias atrás Nós celebrávamos A festa Do Natal Jesus que nasceu E quando Passaram-se os 40 dias Conforme a lei judaica Ele Foi apresentado No dia A gente considera Os 40 dias Como a gente fala Hoje a gente É nem existente Não é? A gente fala Que fica bem Com resgate Quando ganhava o filho Ficava de resgate Então eram 40 dias Para ser purificada E depois Apresentar A criança Ao dia Mas vejam só Que ele Desde o princípio Jesus foi Anunciado Pelos profetas Eu sempre repito Acho que já Tornou-se até Cansativo Para vocês A história Do povo de Israel Vocês sabem Muito bem Que era um povo Que foi escolhido Por Deus Com a missão De ser luz Para a nação Mas Esse povo Que tinha a missão De ser luz Passou pelas trevas Pecaram Pecaram Desobedeceram a Deus Até Pituaram O povo de Deus Os pagãos E seguiram a rua De doutrina Dos pagãos Então Aquilo causou Tristeza Vai sair É como se uma treva Cobrisse A vida Daquele povo Então o profeta Vem dizer Virá Para o salão Deus Virá quebrar Todo o mal Aquilo Que é ruim Será queimado Pela graça de Deus E ele Ele arar Para nós E nós Então Seremos livres Para prestar O nosso culto Ao nosso povo Nós temos Que mudar Nós temos Que nos converter Pela graça de Deus Para sim Vivemos a nossa fé Primeira Para voltarmos Ao primeiro amor Para voltarmos A viver aquilo Que Deus sonhou Para nós Então O povo vive Na expectativa Do rei Do salvador Que isso irá Tirá-los das trevas E dará a eles Uma nova luz Assim como O povo de Israel Nós também Vivemos Pedindo a Jesus Inclusive o dia Porque são muitas trevas Em nossa vida Né? A gente passa constantemente Por desafios Por problemas Por preocupações Angústias Dores Tem a hora Que está fazendo A depressão Ao meio Do mais Eu vou desistir A vida Para mim Perdeu Sem tempo Mas Nessa hora Nós temos Que manter Viva A fé Em Jesus Saber Que Ele É A nossa Deus Que Ele Vai nos Regatar Rescatar Das trevas Que a vida Nos oferece Então Nós Temos Que crer Realmente E Jesus Nos ama E que Ele Fato Nos quer Dar Uma vida Nenhuma E iluminados Por Ele Nós Diremos Vencer Todas as trevas E vejam Que Jesus Nasceu E viveu Dentro De uma cultura Nos evita Na primeira Ele nasceu Como judeu E viveu Em tudo A população Humana Jesus Ele não Brincou De ser De ser Não Ele foi Ser humano Como a gente Ele viveu Lá Em Israel Com o seu povo Viveu A cultura Do seu povo Esteve Nas festas Como a gente Nem sabe Passou Pela tentação Já se Teveu Tudo A condição Humana Como a gente Reza e prega Menos Pecado Então Ele sabe Das tentações Ele sabe Das dificuldades Ele sabe Das alegrias E das dores De sermos Humano É Aquilo que Luiz Gonzaga Falava Né Ele O que Diga Até Nas nossas Precisões As nossas Necessidades Tudo Jesus tem Porque Ele viveu Como nós Então É nele Que nós nos Despedimos É nele Que nós Estamos Forças Para Procê É nele Que nós Encontramos A resposta Para todos Os problemas Todos os questionamentos Que nós temos Ele já Trajou Já criou O caminho Está no Mão Marcelo Já fez Seu percurso E agora Está na glória De Deus Pai E agora É nossa vez De seguirmos O caminho Do médio De trilharmos O mesmo Caminho Que Jesus Fez Para também Alcançarmos A recebe E vejam Que a família De Jesus Foi fundamental Na sua vida Para que Ele Cumprisse Em tudo A lei judaica Como a gente Cabe Não é Menino Ele foi judeu Plenamente Na cultura E na história Então Ele viveu bem A tradição judaica E era de costume Que a criança Dos seus 40 dias Fosse apresentada No tempo Então São José E Maria Levam Jesus Para cumprir A lei Se a gente for ver Essa leitura De hoje Do Evangelho Constantemente São Lucas Vai lembrar Ele cumpriu A lei do Senhor Ele cumpriu A lei de Moisaica Ele cumpriu Aquilo que estava Escrito Nas escrituras Então Jesus Cumpriu Toda lei E toda tradição judaica Mas Ele também Faz a transição A transição Da lei judaica Para o povo Para a graça de Deus E nessa festa Da apresentação Nós vemos Muito comum isso Essa transição Da lei judaica Que muitas coisas Teriam que mudar E da graça de Deus Começa a agir Na pessoa humana Então Nós temos aí Figuras que vamos Ajudar A entender Esta tradição Esta transição Em primeiro lugar Semeão Quem é Semeão? O homem do tempo Um homem Piedoso E justo Que excede A tradição judaica Mas espera No final Ele espera Ele sim Ele é movido Pelo Espírito Santo De Deus Que não deixa Que ele Que o renova Para que ele Viva Na expectativa Na espera Do Salvador Então Semeão Movido pelo Espírito Santo Vem ao templo E nasce na paz Com a sagrada Família de Nazaré José Maria Que traz Jesus Para ser Apresentado Trazem também O sacrifício Como instrui A lei judaica E Semeão Fica assim Maravilhada Ao vir aquela cena Então canta A grandeza de Deus E agora Encontra A sua tranquilidade Agora posso Correr em paz Porque eu vi A salvação Meus olhos Viram a luz Que Israel Esperava Então Que grandeza de Raul Só alguém Movido pelo Espírito Santo Poderia perceber Na simplicidade Da criança De Belém A salvação Da mulher A luz De Jesus Era aquela criança Que era o Deus Era filho de Deus E que veio morar No meio de nós Então Semeão Fica maravilhado E canta A glória de Deus Presente No meio de Jesus Mas ele sabe também Que Jesus Será a causa De contradição Que esperava Em Deus Que queria A vida nova Marcada Pelo amor Pela justiça Pela fraternidade Pela fraternidade Pelo bem Para todos Sentiu-se feliz Com o nascimento E com a vida De Jesus Mas se queria Pelo pecado A vida Dos trevas A vida Da levo A vida Da exploração Dos mais humildes A vida Da injustiça E da dor Não Ficou feliz Com a vida De Jesus Mesmo Pelo contrário Ficou até Enraivado Com aquilo Que Jesus Viria em cima Então Semeão Isso muito bem Essa criança Será a causa De erguimento Para aqueles Que querem A vida nova Mas também Será a motivo De que Para aqueles Que querem Um ar no mal Um pecado E ele Olha para a figura De Maria Santíssima E conversa Com ela Olha Uma espada Te transpassará O coração Então Aquelas palavras Assim Foram Cruciais Para A missão De Maria Ela Assumiu A missão Do seu corpo E sentiu As dores Que ele sentiu Assim que é Mãe Sabe muito bem Que sente Na carne Mas Deus No filho Dizem até Que quando o filho Está sofrendo A mãe sofre Duas vezes mais Sofre por ela E sofre Pelo filho A gente Com certeza Já ouviu Muitos Testemunhos De mãe Que vivem Angustiados Porque se o filho Passa Por um momento Difícil Quando os filhos Estão Com a vida errada As mães sofrem Com ele Se o filho Passa De casa Não consegue Dormir Enquanto O filho Não chega E assim Não foi diferente Com a missão Cristo Ela sentiu A luz Do seu filho Ela viveu A missão Do seu filho Mas não teve medo Esteve com ele Em todos os momentos Ali Por isso que Na festa Da apresentação Do Senhor A gente também Celebra A festa De Nossa Senhora Da Luz E também Para o pessoal Dos fazeres A mãe de Deus As candeiras A tradição popular Colocou o nome As candeiras As luzes Então Maria está Ultimamente ligada A vida do seu filho A missão De Jesus Está muito ligada A missão De Maria Ela se entregou Plenamente Ao projeto De Jesus Ela É aquela Que canta O Padre Jesus Não é? Iluminada Iluminadora Maria é como se fosse A lua Não é? A lua recebe A luz do sol E transmite A terra A todos nós Maria recebe A luz do seu filho Jesus E a transmite A todos nós Então Nós ligamos Muito forte O mistério de Maria É o mistério de Jesus E é por Jesus Que nós gostamos De Maria E eu sempre Assim costumo dizer Que de maneira nenhuma A nossa devoção A Maria Desafasta de Jesus Muito pelo contrário Quanto mais a gente ama Maria Mais ama Jesus Né? Então Ela Em fato Está presente Na vida de Jesus Por isso É exaltada por Simeão E desde o sofrimento Das dores Que ela vai passar Que não será em vão Serão em vista Da ressurreição E ela Sabe plenamente A missão Que lhe foi confiada E também Nós temos aí Nesse evangelho A profetisa Ana Que coisa bonita Né? Lucas Trazer pra gente Essa figura Assim Muito fundamental Na história Da salvação E que nos deixa De esperança A gente vai olhar Quem era Uma mulher de uva Já de idade Passada 84 anos Mas que estava De dia e noite No tempo Segundo a Deus E ela Também conhece Jesus E canta a glória De Deus Por se encontrar Com Jesus E ainda mais Anuncia As pessoas A salvação Anuncia As pessoas A alegria De ter conhecido Jesus Então Em princípio Ana Ser uma mulher Vai ser excluída A gente Vem muito bem Na palavra de Deus Quando fala Da viúva É sempre Alguém Que só Precisa Alguém Alguém Tá vendo Ela também É uma anciã Uma mulher Que é de idade Então Uma pessoa De idade Como nos ensina Precisa De outra pessoa Para lhe auxiliar Para ajudar A vida Mas A fé De Jesus A esperança No coração De Ana Faz com que ela Seja Uma jovem Velha Isso é meio Contraditório Falar de jovem Mas por quê? Porque ela confia No Senhor E quem confia No Senhor A gente canta No salmo Só como as mãos E se amam Não se abalam Não é? Permanecem firmes E nada Fazem com que eles Deixem de viver a missão Então Ana Anunciou a glória Ela voltou A alegria De conhecer Jesus Aquilo que De fato Fazia com que Ela fosse excluída Não aconteceu Porque sua fé De Jesus Foi maior Do que tudo A fé de Jesus A ajudou Para que ela Compreisse a missão De anunciar Então Assim como Ana Hoje somos Todos nós Né? E Temos As nossas dores Temos algumas coisas Que ele Nos faz Sofrer Que poderiam fazer Com que nós Fossemos excluídos Da vida social Que poderiam Que se exalasse Mas Nós temos Em nosso favor A nossa fé E essa fé Nos rejuvenesce Nos restaura Nos anima Para que a gente Possa anunciar Jesus Ao mundo triste Então Nossos problemas Não são justificativas Para que a gente Deixe de anunciar Jesus Porque ele é Mais forte Que tudo A nossa fé dele Nos dá Essa fortaleza E esse ânimo Para que a gente Possa cantar A glória De Jesus Para que a gente Possa ir Contra Tudo Que quer nos impedir Então Temos que viver Temos que renovar Nossas coisas E anunciar Jesus Cristo Aos corações Então Amados filhos e filhas Que alegria Poder estar com vocês Nesse dia tão especial De aniversário da farol Que bem Que nós temos Nossa Mãe Maria Santíssima Com o Padre Edo Que olha por nós E intercede Constantemente A seu Filho Jesus Por cada um de nós E que alegria Estamos Celebrando a festa Da apresentação Do Senhor Na qual a gente Reconhece Jesus Como a luz De todos os corpos Como aquele Que nos ilumina Nos tira Das prévias Do mal Do mercado De solidão E naquilo E naquilo Já a graça De iluminados Por Ele Também Iluminados Então Que essa fé Que naia Santíssima Nossa devoção a ela Mãe De excessora Nos envoie Cada dia Na missão Nos faça O nosso compromisso Com Jesus E que Jesus Cristo A luz Do centro Da nossa vida Pode estar Com nós Constantemente Para que nada Nos trabalhe Mas para que a gente Como Ana E semeirão Em meio Dos nossos problemas E dificuldades Possamos cantar A glória de Deus Amém? Amém Creio Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Monsos Pilares Foi Doce Pilar A cor De certo Parado Desceu A inovação Dos mortos Resistindo A igreja Subiu A os céus Estacitado Veio Que Deus Pai Todo-Poderoso Dão Criado Vem Ajudar Os Ves Dos mortos Veio Espírito Santo Nação Da igreja Católica Na Comunha Dos Santos Na Revenção Dos Pecados Na Ressurreição Da Carna Na Vida E Terra Amém Temos Um Somo Sacerdórico Com livre acesso Diante de Deus Confiantes Elevemos Nossas preces Convictos De que o Pai Levará Em consideração A dignidade De nosso Terceiro Todos Senhor Que nossos olhos Vejam Vossa Salvação Senhor Que nossos olhos Vejam Vossa Salvação Pela igreja Para que ela Seja real A comunidade De salvação Bem governada Pelo Papa Bem servida Por todos Os seus pastores E ministros E bem constituída Por um povo E discípulo Missionário Rezemos Senhor Que nossos olhos Vejam Vossa Salvação Por todos Os que Foram Constituídos Com a grande Responsabilidade De governar Para que Consigam Unir Forças E recursos Que possam Realmente Ser aplicados Em obras Que beneficiem O bem comum Rezemos Senhor Que nossos olhos Vejam Vossa Salvação Por aqueles Que mais Sofrem E necessitam De ajuda Doentes Desempregados Vítimas De violência Injustiça Escravos Por vício Para que encontrem A livre Solução Para suas dores De libertação Rezemos Senhor Que nossos olhos Vejam Vossa Salvação Por nossa Comunidade Para que Sejamos Unidos Na fé E na caridade Levando A luz De Cristo Para o meio Das trevas Do mundo Tão necessitado De libertação Rezemos Senhor Que nossos olhos Vejam Vossa Salvação Acho que a gente também Deveria fazer uma Crença Com a nossa Paraná Não é? Então quem Queria Desejamos Desejamos A festa Querida Deus Neste ano De nossa Paiola Senhor Cada vez mais Nós Parabinamos A nossa Aparecida Possamos ser Fortalecidos Por esta luz Que nos apresenta Hoje Nos ilumina Nos protege Fortalece E renova Cada vez mais A nossa fé Rezemos Senhor De silêncio Entreguemos Senhora Senhora As milhões Nossa senhora Nossa senhora As milhões De luzes Que meu povo Ascende Pra te louvar Iluminada Iluminadora Inspiradora Que tem que Amar E andar Com Jesus E andar Com Jesus E andar Com Jesus E andar Com Jesus Senhor Senhor Amparai Todos aqueles Que por viver Coerentemente A fé Sofre perseguições E hostilidades Por causa Do vosso nome Por vosso Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Amém Amém Brilha Amém Brilha Vosso Amém Brilha Vosso Amém Foreens Sores Amos Do Amém 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 Aqui chegando as trevas Alva e glorificam Brilha nossa luz Vem para sempre Vem para sempre Sejam de nós Sejam de nós Vossas forças Vem com nossas mãos E a gente Brilha nossa luz Vem que a vossa luz Vem que a vossa luz Vem que a vossa luz A vossa luz é o Cristo Ele pode estar E a verdade brinda Ele nos tirará Brilha nossa luz Vem para sempre Vem para sempre Sejam de nós Vem que a vossa luz 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 Brilha a vossa luz E quem a luz acende Deixa-me a se esconder Vossa luz ilumine Faça a vida vencer Brilha a vossa luz Brilha para sempre Sejam luminosas Vossas mãos de a gente Brilha a vossa luz 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 Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Brilha a vossa luz 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 é nosso livro de salvação para nos voar sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo Deus eterno e poderoso Vosso Filho eterno hoje apresentado na tempo é revelado pelo Espírito Santo com glória do Vosso povo e luz de todas as nações por essa razão também nós corremos ao encontro salvador e com os anjos com todos os santos proclamos a Vossa glória cantando a alma salvadora Santo, Santo Santo é Senhor Santo, Santo Santo é Senhor Nosso Deus Senhor Deus universo o céu e a terra proclam a Vossa glória rosada na altura Santo 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 é Senhor Santo 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 é Senhor Nosso Deus Senhor Bendito 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 que vem em nome do Senhor Vossa na das alturas Vossa na das alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor com o nosso poder Pai, misericórdia a quem sobe os nossos loucos nós nos pedimos por Jesus Cristo o nosso filho que abençoe as teus oferendas apresentadas ao vosso altar abençoai a nossa oferenda a nosso Senhor nós as oferecemos pela nossa igreja de Santo Católico com os teus pais e proteção unindo a nosso corpo e governando com toda a fé nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo alto e por todos que guardam a fé e receberam dos apóstolos concebarem a nossa igreja sempre unida lembrai-vos ao pai dos vossos filhos e filhas que fazem a paróquia de aparecida que hoje estão com muitos jovens celebrando mais um aniversário de sua criação todos aqueles que fazem parte dos ministérios, das pastorais, da liturgia todos os grupos e movimentos aqui em nossa paróquia gritou-se que seguindo este altar dos quais conhecem a fidelidade e a dedicação e a descebida ele nos oferece por nós este sacrifício de louvor por si e por todos os filhos e elevam a voz as suas preces para alcançar o caderno de suas faltas a segurança em suas vidas e a salvação que eles pedem e lembrai-vos ao pai dos vossos filhos em comunhão com toda a igreja veneramos a sempre Virginaria, Senhora Aparecida Mãe de Deus e Senhora da Luz e também São José, esposo de Maria e santos avó, apóstolos e mártires Pedro e Paulo, Andréia, Piadas, Não Tomé, Piadas e Filho Bartolomeu e Mateus Simão e Cadeu Lindo, Clédio e Clemente Sexto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisó João e Paulo Cosme e Damião que todos os vossos santos por seus médicos e preces concederam-se em cessar a vossa proteção em comunhão com a igreja e os santos recebei ao Pai com andada e ofendida dos nossos servos de toda a vossa família dare sempre a vossa paz livrai-nos da condenação e acolhe-nos entre os vossos eredores dignai-nos, ó Pai aceitai as simplificações das oferendas a vinda salve para nós o povo dos santos de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso santificaram-nos com a igreja ó Senhor a noite que desceu e entregou-se suas mãos suas graças e o partiu e entregou-se aos discípulos dizendo tomai todos e com este é o meu morro que será entregado por vós o 욕000 o urn é o meu morro eu estou todo o mundo a segunda Americanidade que Ele comou cálice em Suas mãos. Teu graças, novamente, Ele entregou a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos o bebê. Cristo é o tal dos teus sonhos, o sangue da nova e da aliança, que será derramado por Vós e por todos para a missão dos pecados. Fazer isto, como mais um. Vós, que nos libertaste pela cruz e ressurreição, celebrando, pois, a memória da paixão do Vosso Filho, da sua ressurreição, dos novos gloriosos ascensão aos céus, nós Vossos céus e também a Vosso o Santo. Vos oferecemos ao Pai e nos vens e nos gestos, sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e casta a salvação. Este bem-vindo, Senhor, a Vossa oferenda, recebeu o Pai esta oferenda como este bem-vindo a oferenda de Abel, sacrifício de Abraão e os dons de Deus e de Zébio. Nós vos explicamos que ela seja levada para Vossa presença, para que, ao participar deste altar, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Lembremos, ó Pai, os nossos filhos e filhas, Maria do Tarro, França, José Arônio de Sousa, Maria Marta, Silva, Maria do Tarro, França, José Arnalo, Bezerra de Araújo, que partiram destas vidas, marcadas com o sinal da fé. A eles e a todos que eram conhecidos do Cristo, concedem a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-nos, ó Pai, os nossos filhos e a todos nós, os pecadores, e confiamos na Vossa imensa misericórdia. Concedi, não por Vossos méritos, mas por Vossa bondade, com o nome dos apóstolos e mártires, João Batista e Estrela, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro. Felicidade e perpétua, arreba, ilusiva, imedis e sília das pazes, e todos os Vossos santos, por Cristo Senhor nosso, concedi-nos o convívio dos direitos. Porém, Ele não cessa criar e sacrificar estes dões e distribuí-los entre nós, por Cristo, conquista e em Cristo. A Vós, Deus Pai, do Pentejoso, na Vida e do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Deus, 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 Amém. Para a glória de Deus Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Jesus Cristo, eu posso Amém, para a glória de Deus Amém, amém, amém Rezemos, irmãos, com muita confiança A prece que Cristo Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santo, que caras seja o vosso nome Pera a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia é de Deus Pera a nós as nossas ofensas Assim como nós que somos a quem nos tem ofendido Não nos deixe sair de meditação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malos ao Pai E damos hoje a vossa paz Dados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos contra todos os perigos Enquanto vem da esperança Aguardamos a vida do Cristo salvo Vossa fé e a glória Senhor Jesus Cristo Que seja os vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não unir os nossos pecados Mas a fé que adora a vossa igreja Dade segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vossa pessoa de Deus Com o Pai Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo salvares uns aos outros Nos reis de paz A paz do Senhor esteja sempre convosco 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 a gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar, a gente vai precisar, a sua mão apetar. Paz, paz, em Inicio, paz, partirei, paz, o rei de coisas. Paz, paz, a�oa, paz, desagradão, paz, desigualdade, Cristo nós ficamos O reino de Deus Quem te faz o pecado O reino de Deus Quem te faz o pecado 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 mas o pecado do mundo dói-nos a paz dói-nos, Senhor, vossa paz eu sou a luz do mundo quem me cede não dará nas trevas mas terá luz da vida quem se ocorre de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o que me perigo quem me cede não dará mas terá luz da paz que tira o pecado do mundo agora, Senhor, podem fechar partir em paz, Deus, Deus, Deus porque os teus olhos já contemplam a salvação do Encheidou sobre. em paz, Deus, Deus, Deus dê do A glória diz que com você, com esse reino de Deus, todos os dias de verão, em seus atos de verão, 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 de verão. A glória diz que com você, com esse reino de Deus, todos os dias de verão, de verão, de verão, de verão, de verão. A glória diz que com esse reino de Deus, que com esse reino de Deus, que com esse reino de Deus, todos os dias de verão, 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 e na caminhada cristã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Mendo a palavra. Vamos dizer a nossa palavra, a nossa palavra é a nossa parecida, né? Salta o filho imaculada, a senhora parecida. E só mãe que desigosa, sem pecado, com certeza. Salta o filho imaculada, a senhora parecida. Ai, luz, abençoe a sua mãe. Oh, mãe querida, nossa senhora parecida. Ai, luz, abençoe a sua mãe. Oh, mãe querida, nossa senhora parecida. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe a sua mãe. Irmãos e irmãs, presta a sessão da Virgem Maria, senhora da luz, mãe das cendias, senhora parecida. A bênção do Deus do poderoso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.